Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Fazer a comp dos dragão depois, Smurdle, Aurelio, Shyvana. Essa aqui né, bora. Tem a skin do dragão né, bora. Um map é sempre bom ter, uma Elise paga muito, será que Elise tá meta, bê? Bora invadir? Olha, ele fica chamando a mãe dele mano. Vixe! Sem massagens menor aqui mano. O cara vai querer parar o B do menor aqui, deixa eu salvar ele. Mou chit, mou chit. Aqui ó, deixa eu pegar o item que eu vou fazer. Iremos testar ele a pé agora hein galera. Aqui ó, essa pistola, primeiro item. Depois Storm Mage, aí pode ser um Rabadon depois. Depois o Rabadon, a chama sombria mano. Aí de último item, talvez uma zoninha. Como chama o boneco novo? Smulder galera. Pra quem não pegou a visão ainda, esse Qzinho dele é tipo o Qzinho do Vhager. Ó mano, se você tacar um last hit no minion, você vai ganhando stack, tá ligado? Se acertar o campeão, mesma coisa mano. Ó, vamos dar um Qzinho no campeão aqui. Se ele deixar... Não deu. Ó, essa Diana aqui, ela é perigosa hein mano. Tem que tomar cuidado. E a minha runa tá errada viu galera. Como eu tô testando ele a P. Eu faria um Cometa mesmo mano, seria bem melhor. Ó, um Wzinho bom pra limpar o Wave. Dá um dano no cara ainda. E a suarge dos mid laner agora hein mano. Eu acho que eu já vou renovar essa aqui. A suarge aqui pareceu boa hein mano. Pega bastante aqui ó. Toma. Bem doidão. Eita porra, ele também dá muito dano. Ah, Shiba. Close. Quase galera, eu fiquei fodido. O W estaca também? Certeza? Esse eu não reparei não mano. Mas farmando ou acertando? Ah, mano. O bagulho é da passiva mano. Acertando o Champion né. Entendi. Deixa ele aparecer aqui de novo pra eu ver. Eu preciso lembrar de upar o W hein mano. Como esse que é o principal. Flashou aqui hein mano. Gastou o TP. Quero acertar um W no cara agora. Pra ver isso aí. Vem papai. Putz o Viego tá aqui também hein. Tem dano? Consigo sair? Não? Ih, vai tomar baforado do Dragonzinho hein. Nossa, quase que pegou. Ó, o Tomo diminuiu o preço hein mano. 400 agora? Cadê o capítulo aqui? Como é que é capítulo em inglês hein hein. Como é fácil pegar aqui nos itens? Chapter. Ó. Nossa, ele não vai perder a Wave mano. Mano, eu fiquei fudido em XP aqui, tá? Estamos fudido. É lá, o Wzinho quando acerta e estaca também viu. Vou ter que aceitar aqui. Deixa ele puxar mesmo. Quer dizer, não tem mais itens de letalidade? Uai. O brutalizador lá não é letalidade não, será? Deixa eu ver se o Ace taca. Matando. Não. Só esse aqui mesmo. Não reparei isso aí ainda dos itens de letalidade mano. Mas eu falo que tem, véi. Não tinha por que a Riot tirar. Ó, o W dá bastante dano AP viu, véi. Gostei, véi. E o Qzinho ele só vai dar mais dano no físico mesmo, mano. Então o esquema, já que eu tô fazendo ele AP, é ficar acertando os W, véi. Toma. Perdemos o Chupa Cozinha do Aralto lá, ó. Perceba. Acho que nem precisava voltar não, mas foi só pra vocês verem. Esse stack dá o quê, mano? Quando estaca 25. Tem que ler aqui, peraí. Ele melhora o meu Qzinho, basicamente, tá ligado? Será que ele melhora as outras skills? Ó, 25 skills ali, ó. Damage ao Enemies, Sourned Detergent, né? Aí 125 stack, ele vai dar uma explosãozinha. Aí com 225 stack, ele vai dar mais dano baseado na vida máxima do cara, tá ligado? Deixa eu ver se eu puxo mais essa aqui, ó. Mas a passiva dele é toda AP, hein, mano? Isso vai ser legal, véi. Tá doidinho pra vir, né, paizão? E eu tô com medo. Eu vi, eu vi que tem um cara ali. Fala, Marquinhos. Fala, pai. Mas está naquela fase da indiferença. Insisto em continuar ou termino logo. Creme Jota, paizão. Pô, Gui. Pior que o relacionamento é seu, hein, mano? Essa pique é sua, hein, Gui? Mas e aí, alguém quer ajudar o guerreiro aí, galera? Só você sabe da realidade aí, não? E valeu pelos sete meses, ó. Ajuda legal aí, chat. Melhor de base, né? Ó o Vinha, como vai. Você faz ela feliz? Olha lá, ela te faz feliz? São perguntas, né? Hum. Não atualizou o LOL? Galera, ranqueada no LOL normal só libera meio-dia. Aí até lá, eu tô aqui testando o campeão novo, entendeu? Basicamente é isso que tá rolando agora. Mas meio-dia vai ter do Dudu tryhard no novo LOL, tá? Ei, paizão. Aqui tem útil, hein? É, o Dunin entra, viu, Pit? Vai achando que não. Vai aceitando tomar o Dunin pra você ver. Tá, será que eu foco o Qzinho mesmo? Deixa eu ver o que que o Manin tava fazendo. É, o Qzinho mesmo. Mesmo buildando a P. Olha lá, tá começando a dar dano em área o meu Qzinho, cês viu? Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Ih, paizão, tchuta não, mano. Joga ele pra cá, ó. Joga ele pra cá, pra torre. Eu não quero morrer, véi. Obrigado, hein, noob. Valeu pelos nove meses, paizão. Valeu, tchibu. Ó. Ó, só de longe. Agora corre muito. Peguei o esquema do range do W, fio. Será que o Vento tem W? Ai, vou morrer, vou tomar cuspida. Não! Ô, fala dele, hein, mano. Eu tô tendo um boneco, tá? Gostei dele a AP, galera. Gostei, véi. Bom dia. Na paz, Maquin. Na paz. Eu vou voltar pra pegar essa wave, véi. Foda-se. Não quero perder essa wave. Ainda parei o bem do cara ali. Obrigado, hein, Isaac. Três meses, meu lindo. Galera, muito mais divertido jogar com ele a AP, tá? Pegando o rangezão de longe e só tacando W igual um maluco, véi. Muito mais maneiro, véi. Agora eu tô spikado, tá? Ele e você usando esse W toda hora, ele é tipo um COG AP tacando tapete nos caras, sem ter aquela ultimate roubada, né? Boa, que agora é a Aralto, hein? Não quero give ao Aralto, não, mano. Ih, é os bichinhos ainda, né? Nem Aralto. Nossa, mas eles tão pegando tudo, véi. Putz, fiquei mal posicionado. Mata a Lavino. Eu não posso pôr a cara, senão eu morro, véi. Acertei ali o menor. Ok. Sacaname, me cura? Oh, meu, tch. Valeu. Oh, não. Ixi! Socorro! Sacaname o morro? Valeu. Obrigado, hein, Velhete, pra você também, hein, mano. Dois meses, paisão. Essa TV é arriscada, mano, mas gostaria de pegar ela. Pronto. Tchau, obrigado. Tá, agora é o itemzão do... Deixa eu ver se eu lembro aqui. É o item que explode lá, mano. Faz com hackstack também. Ai, meu Deus, morri. Então, esse aqui, ó. Esse é o item agora. Começar com o move speed mesmo. Maravilha. Pray for me. Nacho o marquinho, não. Pior que eu vou fazer, tipo, uma build que explode, mano. Eu não vou dar muito alto ataque, tá ligado? Eu vou ficar só de longe cuspindo esse kill nos caras. Opa, aqui eu vou chamar a mamãe, hein. Pegou? Valeu, Yukai. Yukai brabo, hein. Obrigado, hein, Duvas. Valeu pelos nove, lindão. Está caninhado ali agora. Bonitinho, gostoso. Pra mim, o legalzinho dele também é esse E, galera. Atravessando a parede, voando. Fui gostosinho de ficar usando. Um cara vai tentar roubar, hein, mano. Acho que a gente sai, hein, velho. Isso que está meio perigoso. E tem um Viego por aí, velho. Vamos lá, atrás dele. Não, suave. Boa, Mordy. Explica a galera aí, ó, mano. Tem que ter paciência, galera. É duro, velho. São muitas dúvidas aí do povo. Pegar no Qzinho. Toma. Pô, aqui é agora Aralto, hein, mano. Quem está comigo, ó. Deixa eu aumentar essa música aqui, que ela é pica. Aí, ó. E aí, vocês vão ficar tirando onda dos melhores aí. Porra. Mmm... No! 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 Tá por ali o doidão, mano Vai roubar! Nossa! Galera, eu vou ensinar pra vocês O macete do novo arauto, mano Vocês estão prontos? Se liga no macete do novo arauto, família Se liga Vou ver a gente levar duas torres, tá? Ó Eita, nasqueira! Marquinhos Uber Mauro Ó Levei essa torre, certo? Agora a gente entra aqui, ó Ó, ó, ó Vem com o Marquinhos, vem com o Marquinhos Ó, vem na pilotagem, vem na pilotagem Vem na pilotagem Não! Mas será que ele vai pro bote? Ai, eu errei a curva aqui Acho que ele broxou Cadê a cabeçada de longe, mano? Acho que eu tinha que ter acertado, mano O Uber pra poder dar o dano Senão ele só ia dar alto ataque normal ali Mas NT, vocês pegou a visão? O novo arauto acho que é isso, mano Vai levar T1 bot, T1 mid e T1 top Tipo, tudo numa leva só, velho Comprou a carteira E eu tô indo tirar CNH, galera Bota fé Bebê, pô Matei o meu Será que eu pego o item? Pego Ó, spike aí, tá? Próximo item, possivelmente um rabadão agora Vocês vão ver o dano entrando sequinho, tá? Sequinho Já tem ranked, Dudu? Tem ranked, mas... Não resetou o elo, entendeu? Meio dia, Dudu Em ponto, reseta Galera, lembrando vocês aí Hoje teremos do raiz com o Dudu Fazendo a MD5 junto aí no novo LOL Aí por enquanto a gente só tá testando o Smulder, viu? Fiz ele AD Carry E tô fazendo ele mid AP agora Gostoso jogar ele com... Jogar com ele AP Confesso que é mais legal que AD, tá? Vamos ver o clipe 11,55 Vamos Tem animação nova aí também, né? É esse horário que sai mesmo, certeza? O que que esse boneco faz? O Dudu, o E dele atravessa a parede, ó Dragãozinho O W dele, ele dá tipo um W do Kog Eita, ele vai me dar IK Peraí que eu vou morrer aqui Salve, ok? E o Q dele, mano Como é que eu explico o Q dele, mano? Tipo, o Q dele é tipo um Q do Veiger, mano Se você acertar o Q No player, você ganha um stack Se você farmar um minion com Q Você ganha outro stack Aí esse stack Olha aí no cantinho, ó 25 stack dá uma coisa 125 dá outra 225 dá outra parada Só que ele é target O Qzinho é target, mano Aí a ult dele é esse range gigante Ó Essa linha gigante aqui Que ele basicamente chama a mamãe dele, ó Tanto que o nome da skill é mãe E ele cura e dá um dano em área com o slow, mano Basicamente é isso aí Merda, eu não vou ter o Gold do Pirulito Vou ficar com mil de Gold parado Chama a Chivana lá Marquinhos, o que que faz pra Fido agora? Calma, quando eu jogar eu te mostro, paizão Mas basicamente é o item que parece um coração lá Um item meio roxo Pô, ele está dragão, hein, mano Ninguém quer vir comigo, não? Time Pegaram já, né? Puts 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 Tem uma alma do meu lado aqui, véi Eu dei bastante dano, ó Mais ou menos, né? Matou, Britão? Boa, tá bom Matou, tá bom O Vodda quer saber o de AP Eu não posso encostar nos caras, não, mano Alguém tem que fazer o corpo E eu só cuspir nos menor, né? E aí, Baila? Bom dia, meu lindo Mostra o AP Peraí 320 E eu tô com a runa errada, viu, galera? Essa runa aqui é dele AD mesmo E se eu fosse fazer... Mas até que essa runa vai funcionar pra mim Tá funcionando legal Mas se eu fosse fazer AP, mano Acho que era ou colheita Ou cometa, mano Mas pra que cometa era melhor Dá até pra lane phase ali Ó o head compartilhado agora Agora o cara fez head ali Todo mundo ganhou Pô, a gente sonha com o Baron? Vão o Baron? Ainda não, né? E aí E aí Apa isso? O que é isso? Mano, esse é o Baron mais demorado da história, velho A gente não tem dano, a gente não tem AD Carry, pô Mas pegamos, né, velho Mano, olha esse mapa do Baron, galera Que porra é essa, filho? O Baron tá o capeta de fazer, mas é porque não tem AD, mano Mas realmente, aquele Baron me demorou mesmo Peguei a 125 stack agora Bom dia, Marquinhos Bom dia Valeu, hein, Valban 13 meses, vai, hein Eu luto, hein, mano Mano, deixa eu dar um R aqui já, vamos ver Toma Chuva de dragão Perceba, ó o bluzinho aqui, família Meu time é o melhor do mundo? Ah, esse bluzinho aqui vai ser muito bom Tirou o dano do W nele, se pegar Pegou Tá, quero testar esse dano aqui Eita Ó Hum, mas meio magro o dano, não? E o cooldown da skill fica alto Meio magro, né? Vamos ver se pega Testar de novo aqui Ó Hum, mais ou menos, né, galera? Ele é AP, acho que é esse aí mesmo Meio magro Tá, porra, o socão do set Por que que a gente tá AP? Tamo testando, José Eu fiz ele AD agorinha Eita, lasqueira Ai, véi Se eu consigo meu E voltar Eu ia dar uma brincada Bora, Britão Caralho, véi O Britão tem esse brand E olha o vinheiro de setão, véi Oxi Ziquei Boa, garoto O set parece tá absurdo de forte também, galera Não com os itens novos aí, mano Sei não, hein, mano Esse boneco aqui Vai vir como, hein, véi Ó o build que ele fez Trindade, quebra-passe Tia matezinha Forte, hein, aí É que você ainda não viu o Zeke curando mais que a Soraka Interessante esse aí também, véi Com qual build você sabe fazer? Falar? Ó o dragão Ô, e aí? O dragão de fogo ganha aquelas bolinhas no chão E o do oceano, mano? Será que só modifica o mapa mesmo? Quem tem a info completa aí? I wait for you, for you Um cobo de água? Só o fogo que muda, né? Entendi Esse aronguish aqui também parece que ele é meio cheatado Ele vai dar vis... Eita, porra Ah lá, ele dá visão, tá ligado? Ah, quase Fire Nossa, eu tentei flashar Voltar, mano Foda-se Vamos ver se pega nele Ó Ih, pegou ali Deu 500 de dano, hein É, o W tá machucando um pouco agora, tá? Valeu, Mernado Dois meses, hein, pai A gente tá sem um wave, hein, mano? Eu acho que eu vou lá pegar o Rabadon agora Porque é agora que a brincadeira começa, ó, mano Eu tô com... 392 de AP, né? O Rabadon foi pra 526, mano Agora tem que machucar, véi Ele escala AP aonde? Na passiva E esses Qzinho O W dele também Dá um scalezinho Tá vendo o dano azul? O que sai dano azul é porque é AP, mano De fato, galera O boneco é melhor buildando AD, mano Só que a gente tá experimentando ele AP, entendeu? Só pra fazer os testes mesmo Roubei o bagulho do cara Vai ficar brabo Caramba, pega a visão pro Baradon agora Bonitinho Opa Vixe, erramos o HUD Vai, pega, safado Toma Cuidado, paizão Cuidado Tô jogando folgado com ele já, hein, galera Ficando abusado, ó Vamos pro midi ali Suíço Calma, murder Vamos de paciência, galera Tem gente chegando agora Eita, lasqueira Isso aqui vai dar caca Caca o caramba, fi Olha o vindo como vai Olha o combo Esse é um combinho dele, ó Acertei tudo ali Oh E aí, galera O que vocês acharam das impressões dele AP? Já deixei Já comenta Eu achei mais divertido, mano Porém Não é melhor do que AD, mano Não chega a ser melhor, velho Bora mais uma, mano Vamos mais uma Vou fazer uma AD agora Oh, e olha o dano, galera Eu fui top dano do jogo, mano Buildando AP Deu certo pra caralho, Desico Olha aqui, ó Smarter AP, pô Ah, vamos pô lá, Desico Uma buildzinha AD Zica E AP Assustador Only Shot Tá ligado?